Dona Marisa, naquele momento, a Dona Marisa, ela foi tratada pelo Grupo A.S. como adquirente do imóvel, como uma pessoa que estava visitando o imóvel para ver se tinha interesse em comprar, ou como uma pessoa que já era a destinatária do imóvel? Eu acho que também o promotor está induzindo a resposta. Ele está colocando alternativas, mas de qualquer forma, é uma opinião que ele está perguntando? Eu não estou ouvindo. Eu não consegui ouvir. Pode refazer o que eu acho. Dona Marisa, ficou claro? Dona Marisa, essa visita, a Dona Marisa Letícia, ela estava sendo tratada pelo Grupo A.S. como uma possível compradora do imóvel ou como uma pessoa para quem esse imóvel já tinha sido destinado? Excelência, essa pergunta já foi feita. Vossa Excelência, consistentemente, em todas as audiências, tem indeferido perguntas refeitas, inclusive pelo processo de celeridade da audiência. A pergunta já foi feita e a testemunha respondeu. Era um potencial cliente. Nas palavras dela. Não, doutor, acho que foi feita essa pergunta e está indeferida só. Pode fazer a pergunta novamente? E o senhor testaria que não houvesse novas intervenções? Dona Marisa, nessa visita, a Dona Marisa Letícia estava sendo tratada pelo Grupo A.S. como uma pessoa que poderia vir adquirir o imóvel ou como uma pessoa que já havia adquirido, já era proprietária do imóvel e o imóvel já estava destinado para ela? Fica o protesto aqui de novo, Excelência. Doutora, doutor, está sendo inconveniente. A defesa não é inconveniente na medida que nós estamos no exercício da ampla defesa. Já foi indeferida a sua questão. Mas eu sei, irmão, você não pode... Já foi indeferida a sua questão, doutor. Você não pode caçar a palavra da defesa. Posso, doutor. Não pode, porque nós estamos colocando uma questão muito importante, relevante. O ilustre procurador da República está pedindo a opinião da testemunha. E ele não pode pedir a opinião da testemunha. Doutor, o senhor está sendo inconveniente. Já foi indeferida a sua questão. Já está registrada. E o senhor respeita o juízo. Mas, escuta, eu não respeito o vossa Excelência. Enquanto o vossa Excelência me respeita como defensor acusado. Já foi indeferido. Vossa Excelência tem que me respeitar como defensor acusado. Aí, então, o vossa Excelência tem o respeito que é devido à vossa Excelência. Já foi indeferido. Mas, se vossa Excelência atua aqui como um acusador principal, o vossa Excelência perde todo o respeito. Sua questão já foi indeferida. O senhor não tem a palavra. Doutora Marisa. A senhora pode repetir essa questão que foi feita pelo... A senhora pode responder essa questão? Afinal, ele era tratada como uma adquirente potencial ou uma pessoa para a qual o imóvel já havia sido destinado? Tratado como um... Como se o imóvel já tivesse sido destinado. Doutora Marilsa, continuando.